No Parque da CIE, os preparativos já começaram. O primeiro querbie gastronômico de Erechim, a Oktoberfest Erechim, tem como objetivo homenagear a cultura alemã, uma das responsáveis pela colonização de Erechim. O evento acontece nos dias 30 de setembro e 1º de outubro e conta com atividades para crianças e idosos, atrações culturais e comidas e bebidas típicas. A entrada do evento será gratuita. Legenda Adriana Zanotto